Música Atenção de estradas e gerações, a carroça de mamulengos é um dos principais símbolos do teatro de bonecos do país. Há 47 anos, a trupe leva tradições culturais e belezas de muitos Brasis. São 20 artistas no palco, entre avós, filhos, genros e netos. Três espetáculos da trupe estão em cartaz aqui na capital. A tela da natureza foi colorida, com o sol pintando as cores da esperança. A neblina acariciando a primavera, quando a mãe beijava o rostinho da criança. Há 47 anos, um sonho e um amor pelos bonecos típicos do Nordeste ganharam vida pela primeira vez em Brasília. Traduzir 47 anos numa mostra de repertório é um desafio, porque é muito tempo de trajetória. Mas escolhemos três espetáculos. Um espetáculo, que é o História de Teatro e Circo, ele traduz como que uma família é uma companhia de teatro e como que uma companhia de teatro é uma família. Então, dentro desse espetáculo estão as bases do que nós chamamos de pedagogia brincante. Porque foi nesse espetáculo que os meus pais criaram a linguagem que dá origem à estética, à dramaturgia e às concepções de criação da própria carroça de mamulengos. É uma epopeia nós estarmos conseguindo ter 20 pessoas em cena, né? Desde a mais nova, que está com 11 meses, que é a Mari, até o meu pai, com 69 anos. Para tornar tudo ainda mais interessante, o segundo espetáculo, chamado Janeiro, traz a relação da família com Minas Gerais. Um espetáculo que foi criado aqui, em Minas Gerais, que tem grandes artistas daqui da região que trabalharam conosco, como o Rodolfo Vaz, a Fernanda Viana, a Wanda Sgarbe, que assina cenários e figurinos. Então, esse espetáculo, nós resolvemos colocar ele no repertório, porque ele traduz como que nós, filhos, somos pertencentes a essa história. Estamos também contando, por dentro da tradição do qual nós somos herdeiros, as nossas próprias histórias. O espetáculo Babalzeiro, ele aponta para a origem da companhia, que é quando meu pai, sozinho, lá atrás, um Don Quixote da vida, sonhou poder fazer teatro, teatro popular de bonecos, numa época que o Brasil ainda nem estava voltado para as suas origens, para as suas tradições, para as suas culturas populares. Então, ele acreditou que a cultura popular do Brasil poderia ser um fio de inspiração artística para o desenvolvimento de um trabalho. Quem vier assistir vai ver como tudo começou e que, a partir dessa força, que ainda nos move, poder ter o nosso pai conosco em cena, mostrando isso já para os seus netos, é essa força movedora que tem nos inspirado e nos levado adiante. Por trás de um grande desafio, há um sonho que inspira e um amor que impulsiona. Fiquei três meses dormindo nas ruas de Brasília, mas eu acordava cedo e ia para o César, confessando os bonecos e tal, e tal, e tal, para poder montar uma brincadeira e, a partir daí, buscar viver de teatro. Eu decidi uma coisa naquela época, assim, para mim não me importava mais o que eu iria fazer, com onde eu iria dormir, o que eu iria comer, o que eu iria fazer. Para mim não me importava que, quando eu estivesse partindo daqui, eu olhasse para a casa. Eu nunca mais fiz mais nada que não me trouxesse plenitude. Em qualquer trajetória, sempre há grandes inspirações que nos motivam a continuar avançando. Antônio Alves, pequeno, que foi meu grande mestre, e sempre que eu falo dele, eu me emociono. Eu conheci o seu Antônio e disse para ele, um dia eu vou morar com o senhor. Ele disse, você jamais, nada, vai, nada, você nunca vai lá pelos meus mundos. Foi, vou, você vai ver que um dia eu vou morar com o senhor. E, a partir daí, aqueles bonecos, cada um brincava com um, ele brincava com o boneco, que eu com o outro, que eram bonecos maiores, eu adaptei aquela brincadeira para os bonecos de luva, que são os bonecos mais tradicionais do Teatro Boneco Nordestino. E lá eu creio que eu consegui absorver, eu fui inspirado pela linguagem dele, pela forma dele brincar, pela dramaturgia que ele criava. E eu não tenho dúvida, por mais que eu conheci vários brincantes, mas a brincadeira, a forma de dar vida aos bonecos, a dramaturgia que eu fui criando, ela é muito inspirada no que eu vivenciei com o meu mestre Antônio Alves, pequeno. Os conhecimentos de Carlos foram passados de geração em geração. E essa longa jornada é apenas o começo da continuação de uma bela história. Eu sempre tive para mim que era muito importante ao pai poder passar algum conhecimento, algum ofício para os seus filhos. E eu tinha clareza que nada melhor do que eu passar para eles aqui, que eu estava vivenciando, que eu estava aprendendo, que era o teatro. Então, quando a Maria nasceu, com um ano de idade, um ano e um pouquinho, eu fiz uma burrinha para ela, que está até hoje. Já passou pelo Antônio, pelo Francisco, pelo João, pelo Mateus e os Isabel, já brincou a Yara, já brincou a Ana, agora já brincou a Helena, agora quem está brincando é a Liana, né, pititinha. Então, eu criei essa burrinha. Depois veio o Antônio, a burrinha, a Maria cresceu, eu fiz um cabritinho para ela, a burrinha passou para o Antônio. Aí veio o Francisco, a burrinha passou para o Francisco, eu já criei outro personagem, um carneirinho para a Maria, depois um tamanduá, depois, sabe, uma bezerrinha. A gente jamais imaginava que aí iria acontecer. Mas o que me parece, assim, é que tudo que é feito com amor, de alguma forma, pode nos surpreender. Obrigado. 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 Obrigado.